Música O Guará começa pela localização, que é um empreendimento localizado na rua Guaratuba, no Aú. É uma rua extremamente arborizada, muito próximo ao Museu do Olho. É um empreendimento que pela rua arborizada a gente optou por conceituar ele em cima de um projeto voltado para a natureza. A gente sempre teve uma premissa muito forte, que era a premissa do bairro, a premissa das casas, da história do bairro. Mas nós não queríamos perder aquela característica bucólica realmente da rua, do bairro, da região, da história tão importante que esse bairro tem na cidade de Curitiba. Várias foram as premissas que foram nos chamando a atenção. A natureza foi uma delas, conforto era essencial, design primordial. Então o Guará é um edifício que desde o plantão de vendas ele já oferece aos visitantes, aos compradores, um acervo de arte. Seja através de uma peça de design assinado, de mobiliário com design também assinado, ou de obras de arte em si. Então escultura, pintura, fotografia. A premissa inicial foi, queremos linhas contemporâneas, materiais diferenciados, para sair um pouco da arquitetura comum. Um prédio com elementos naturais, com tijolo bruto, com madeira, o concreto, e que tudo isso estivesse abraçado pela natureza. Que daí trouxemos o Alex Hanazak, hoje considerado um dos melhores paisagistas do Brasil, que efetivamente contemplou todo esse empreendimento do Guará, sendo um prédio voltado para arte, design e natureza. O foco sempre inicial foi a construção de casas de alto padrão, para um cliente já muito exigente. Então, com toda certeza, vem brindar muito o momento de a gente poder entrar, não só com o Guará, mas também com o Belmont, entrar nesse mercado querendo trazer o alto padrão para os nossos clientes. A B10 hoje, ela está em busca de cada vez mais um público qualificado, porque a gente acredita que o público curitibano, ele precisa de uma qualidade de construtora. Então, a gente investe muito hoje na qualidade dos nossos produtos, para que o reconhecimento da marca venha com o passar do tempo. A excelência está em todos os detalhes da execução, desde o início das obras até a entrega do cliente, o pós-vendas. E o Guará tem trazido uma recepção com os clientes que têm conhecido o projeto sensacional.